Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Sabe como o Pinóquio descobriu que era de madeira? Foi bater punhete e pegou fogo. Gosto. Lembra do meu primo mudo? Ele que fala, hidromel. Como é que é o teu primo? Meu primo lá que é surdo mundo. Mel. Meu primo é surdo mundo. E um dia eu tava em casa do nada e eu falei, mel. Eu falei, caralho, tomei um sustão. Que me deu um mel do nada. Vou botar ele pra fazer propaganda do hidromel. Eu falo hidro e ele fala, mel, hidro, mel. Faz uma dupla, ajudar o cara a ganhar um dinheirinho. Esse dia eu fui num show, uma mulher começou a agitar Lula. Fiz alguma piada que ela começou a agitar Lula. Ela agitou umas quatro e eu não dei atenção. Aí ela continuou agitando. Eu falei, ó, vou fazer igual o Lula faz com os pobres. Eu vou te ignorar. Bora! E eu nem falo de política. Eu nem tenho lado político. Mas como ela começou a gritar, aí eu bato, né? Gritou, destacou. Prego que se destaca é prego martelado pra nós, mano. Cara, sabe o pior que não é doideira dessa? Não é o Corinthians que vende o estado. Não, para o vinho. Sabe quem é a primeira pessoa que eu ouvi fazendo essa piada? Aquele que é o amigo Reginaldo. Olha o clima denso no ambiente. Você acha que alguém vai perguntar? Você acha que alguém pergunte? Depois do Frank, amigo. Quer que alguém pergunte? Quem foi mandar falar? Aquele que encheu teu cu de caldo. Você acha que alguém... É. O cara puxa qualquer nome de todo mundo. É, é. Vocês não acham que o homem hoje está muito infantil? Mas sempre foi. Mas sempre foi, cara. O homem é um ser muito simples. Por exemplo, eu acho... Como é que eu me enxergo? Eu sou um cara que sempre gostou das mesmas coisas e, no máximo, eu fui adicionando coisas novas. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha seis anos quando eu vi essa porra. Eu fui completar essa coleção aqui outro dia. Tá ligado? Então, assim, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Eu gosto de videogame. Eu gosto de metal. Então, assim, eu gosto das coisas e eu vou gostar dessas coisas pra todos sempre. É fácil. As mesmas de quando... Eu também acho. E a gente só vai adicionando coisas. O homem é infantil vinheteiro. Desde a época do Frank. Do Frank. O que é Frank? Aquele que comeu teu cu no tanque. Ele é amigo da Michelle, né? Que Michelle. Meu saco cheio de pele. É isso, mano. A gente tem que ser aqui... O que eu nunca entendi é da Verônica. Minha piroca eletrônica. Caralho. Eu nunca entendi. Não, é demais, mano. Eu acho esse tipo de coisa muito engraçado. Porra, tem um barulho... Moleque, tem que ver. Essas pegadinhas, elas tinham um distrito, que nem essas que você falou aí. Eu não conhecia nenhuma. Devia ser dos bairros de vocês. Não, cara. Tu não tá entendendo. Na minha região, era Dunha, Mário e... Mas a do Dunha, quem criou foi o Alex. Loxa. Loxa. Lembra? Lembra? É, mas a do Dunha, quem criou foi o Alex. Aquele que colou teu cu do Nex. É sério. É aquele jeito. Não, hoje lá no... Eu tava treinando hoje lá, jogando. Aí acabou... Tava indo embora. Aí os caras... Falou o rapaziada. Rapaziada distante. Falou o rapaziada. Aí o cara falou, Mário, espera aí. E falou enrolada. E eu falei, pô, o que você falou aí? Cara, eu achei maravilhoso. Ah, não. Eu até sentei pra rir. Isso é muito bom, cara. Isso é demais. Tu não tá entendendo. Hoje, quando eu cheguei... Isso é muito bom. Na verdade, eu tô por aqui desde, devia ser, umas 3, 2 e 40, não sei o que, 3 horas da tarde, que eu tava ali na outra casa. Moleque, quando eu tava chegando, eu abri a porta e dei um chute na porra da escada, que doeu bem aqui, ó. É... 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 Manjarrô! Tu tá rindo de quento manjou também, porra! Tu tá rindo de quento manjou também, porra! Eu tô rindo. Ô, meu querido, você conhece o... Tu tá rindo de quento manjou também! Você conhece o Márcio? Não. Você conhece o Márcio? Que Márcio? Aquele que te comeu atrás do armário. Mas não era Mário? Esse também, porra! Já são nós, hein! Já são nós! Caralho, pior que essa de botar os outros pra manjar a rola aqui, eu tenho que esperar dar um... Eu tenho um cooldown. Por exemplo, o Jean, por exemplo, eu não consigo mais pegar. Quando eu começo a contar uma história assim mais elaborada, ele já começa a olhar assim... Eu queria que a gente fosse só isso a vida inteira, mas não dá porque nós casou, né? Não dá pra eu chegar na minha mulher e falar... Olha aqui no meu pau! É médica! Ela vai falar... Cara, por que você tá fazendo isso? Eu gostando da imitação dele, do Rafinha. A do Rafinha é muito boa. Ah, mas brother, eu tô aqui arralando nos Estados Unidos, velho. Ninguém no Brasil tá falando o que eu faço. Mas quando é pra falar da Vanessa... Por quê? É bom que ele só faz o Rafinha indignado, né? O Rafinha tá sempre puto comigo. Por quê? E eu não... Eu gosto de peidar na frente da minha filha. Você peida, você peida na frente da minha filha. Eu só não peido na frente da minha mulher. Eu tô na fala do casamento ainda. Sei. Que tá gostoso? Que você abre o cu pra peidar, sabe? Você abre assim o cu... Que o cu vai... Cara, eu nunca, nunca passei por isso, não. Eu também não. Nunca abri. Porto, nunca abri o cu pra peidar. O máximo que eu faço é dar liberado. Eu abri o cu, velho. Porto, nunca... Tá tua mulher tão lá, você tá vendo um... Vai com uma TVzinha. Aí você bota a mão aqui assim, ó. Você abre o cu assim, ó. Abre uma banda. O cu ao invés de fazer... Ele faz. O peido... Ele não peida, ele sopra. Tem que ter barulho de peito, cara. Eu sou o original. Você tá no ar, por favor. Você não tá no boté. Cadê? Deixa eu ver aqui, família sá. Meu avô, pra você ter uma noção, ele veio um pouco antes da Segunda Guerra Mundial pra cá. Ele serviu a Primeira Guerra Mundial, né? Dos nossos. Que verdade. Ele sozinho, ele derrubou 40 aviões, cara. É mesmo? E ele foi considerado o pior mecânico da história. Essas do avô, eu adoro, mano. Aqui, ó. Carinha. A cara... Olha meu pai. Esse aqui é meu pai. Tá vendo? Ah, meu pai eu conheço. Olha meu bisavô, mano. Bah, que loucura, velho. Igualzinho meu pai, mano. Ele eu não conheci. Morreu em 58. 58. 58. Ele veio... O navio que ele veio é o Titanic do nosso. Não é. Ele falou pra todo mundo que ia afundar o Titanic. Primeira vez que ele veio, ele falou, vai afundar. Então ele falou, cala a boca. Ele falou, vai afundar. Ele veio mesmo. Então ele falou, cala a boca. E quando afundou, tiraram ele do cinema. Ele veio em outro navio. Meu avô saiu da Itália em Sandona de Piave. Ele veio no navio Montevidéu. No dia 28 do 12, desembarcou aqui em Santos em 1891. E o meu bisavô por parte de pai, Eduardo Quarteiro, ele saiu... Espanhol. Espanholzão. Ele saiu em 1906 de Zaragoza, na Espanha. Zaragoza é boa, cara. Zaragoza eu fui 14 anos durante o Zaragoza. Veio no vapor Aqitaine e desembarcou em Santos também. Boa. Legal, né? A genealógica é foda. Vou pedir pra menina fazer a tua. É mesmo? Ela tem a mãe? Tem a mãe. Eu sou de Porto Alegre. A mãe veio de Cachoeirinha. Eu acho que não vai achar muita coisa. E o seu Verlau e o meu pai, dá uma daqui a ver. Meu pai, eu não conheço teu pai. Verlau, Verlau. Tá vivo, tá vivo. É ex-militar, né? Ex-militar dos nomes? É militar aposentado, assim. Tá bom. Tá vivo tirado. Como é que não é? Mandou o hino hoje. Da reserva, bom. Da reserva, não, mulher. Ele foi dormir nos quartel. Pois, claro. Ele fala hoje até o dia. Ele manda assim, bom dia. Aquele bom dia. Você sabia que o Verdun tem duas datas de aniversário também? Não sabia. Tenho. Eu nasci no dia 30 de julho. Meu pai me registrou no dia 24 de agosto. Na identidade é 24 de agosto. Por quê? Então tá bom, é isso. Não, mas quase um mês depois. Tá bom. O Vinheteiro tava aqui falando que todo homem era infantil, né? Aí eu peguei, eu falei pra ele. Vinheteiro, todo homem infantil desde a época do Frank. Aí o Vinheteiro falou, que Frank? Eu falei, é aquele que comeu teu cu no tanque. Cara, isso começou. As pessoas me veem na rua e falam assim, cadê o Frank? Aí outro dia eu tô em casa e recebi um áudio do Vinheteiro assim. Porra, sarro. Tava entrando no meu prédio, 35 metros da portaria já. O porteiro me chama e falou, vem cá. Quando eu cheguei ele falou, e o Frank? Eu falei, vai tomando teu cu, eu já tava quase no elevador, bicho. A gente não pode mais fazer piada não, cara. Você não pode mais falar as coisas não, cara. É muito difícil. Outro dia eu fui falar um negócio de religião. Eu tava falando uma experiência pessoal minha. Que é isso? Eu não sei se eu quero ir pro paraíso, tá ligado? Porque lá vai tá minha avó. Tudo bem, legal. Um dia com minha avó, ok. A eternidade? Comendo bolinho de chuva? Eu não sei se eu quero isso. Aí o pastor... Todos os brothers estão no inferno, né? E aí o pastor vem, aí o cara tá usando os piores argumentos pra recolher as ovelhas. Hoje em dia que ele fala, você quer ir pro inferno? Porque lá tem droga, suruba, sexo, prostituição, bebida. É isso que você quer? Cara, eu acho que é. Eu acho que é sim, porra. Mas lá é quente. Mas tá o Baté também, porra. É o Rio de Janeiro, já deu 50 graus na sombra aquela porra lá, bicho. Eu, antigamente, tinha umas dúvidas, né? Tipo, que é foda, né, dos nossos. É outra pessoa falando que eu acho que o mijo de fio vai fazer. Ah, dona Célia, é a senhora que tá aí. Porque a minha mãe, ela meio me engana às vezes, né? Tipo, às vezes eu falo uns negócios pra mim. Mas tua mãe é mãe de santa? Não, minha mãe não é mãe de santa. Minha mãe recebe espírito. A mãe é mãe de santa. Tua mãe é mãe de santo? É. Bota... Eu falo de mãe de santa, mãe de santo, né? Mãe de santo, né? É, você não sabe o gênero. O santo pode ser o que quiser agora. Desculpa, então, desculpa. É isso. Como é que seria o santo nos dois, será? Como é que seria? É, santa. Sante. Mãe de santa. Tá, mas tu fala o que tu acha, assim, que tu acredita ou não? Não, eu acredito pra caramba, mano. Eu acho que não existe um bagulho de fazer mal pros outros. Eu acho que alguém não consegue te fazer mal. Fazer mal é a tua cabeça que vai aceitar ou não. Eu acho que alguém consegue te projetar energias. Isso eu acho que alguém consegue. Tipo, Verdum, você vai lá, você vai lutar. Você é foda. Você vai ganhar essa porra, mano. Caralho, eu vou. Eu acredito. Você vai e vence, mano. Por que tu não falou isso antes? Não, eu tentei, mano. Isso foi uma luta parelha. E aí, se eu chego e mostro, eu falo dos nossos, o cara é muito grande. Aí você vai perder. Que merda, hein? Pô, você não devia ter feito... Você já entra... Acontece isso na luta. Os caras falam assim, pô, mas cuidado com a direita dele. Puta, já ficou na cabeça. Puta, direito, o cara... Você já fica... Pô, cuidado com o chute do cara. O rodado dele é foda. É isso. Você levanta o cara. Não, para aí. Fala diferente. Vamos por esse lado. Bota a mão mais... Levanta mais a mão em vez de falar direto do cara. E eu acho que isso é na religião também de nós. Eu acho que isso na religião também é assim. Eu acho que não tem como alguém te fazer mal. Sim. Eu acho que tem como alguém projetar uma energia ruim pra você. Tudo depende do que você aceita pra ser ou não. Eu, nos últimos anos, eu não aceito nada de energia ruim de nós. Nada. Nada me abala. O meu trabalho, tô 100%... E é toda hora tentação ali. Os caras sempre estão... É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, mano. É problema na família, é problema com o filho, é problema com a mulher, é problema com o trabalho, é problema com logística, é problema com dinheiro. É tudo problema. Mas na hora que eu tô ali, no meu momento, é eu contra o mundo, mano. Sim. Não tem como alguém te derrubar. Se você tá bem... Ainda mais tu, né, cara? Imagina tu chegar com a energia. A comédia é igual a luta, mano. Se você tá bem, ninguém te derruba a mão. Tá aí, já aconteceu várias vezes de tu não ter essa cabeça de hoje, a experiência que tu tem hoje, chegar num palco meio... Tá doido, nossa. Eu só tô acertando nos últimos dois anos, o resto eu só errei. É isso que eu tô falando, imagina aí. O resto eu só errei. Televisão errei pra caralho. Eu fui errando tudo de uns tempos pra cá, mano. Qual a vez que tu passei... Bah, essa vez eu vou vergonha, essa vez eu fiquei com vergonha. Tá com vergonha dessa vez. A vergonha que eu passei, vergonha de... A galera não riu. Ou a galera não riu. Não, a galera... Eu já vi gente suando, pingar de não conseguir. Isso nunca aconteceu, de não rir. De pingar, de suor. Eu já vi. Sempre tá rirado. Eu tinha um Beverly Hills, né? Eu fico muito aguentado. Eu tinha um Beverly Hills, só que faz tempo, né? Foi... E aí... Pior que ele me avisou, o Verdon não vai. Eu falei... Pô, Vitor, eu vou investir no Beverly Hills. Ele falou... Ele... Quá, quá, quá. Foi o que houve, meu? Não vai, Verdon não vai. Eu pensei que ele tá brincando, comediante, né? O Verdon não é comediante. E eu fui... É... Entendeu? E o cara começou a suar. O cara suava de fazer o show suando, pingando o suor. De vergonha. Isso nunca aconteceu comigo, nunca. A galera não tava respondendo. O que me dá vergonha é quando alguém se ofende com alguma piada. Aham. E alguém fica mal. Isso me incomoda. Eu não paro de fazer. Já aconteceu de o cara levantar e ir embora? Não, nunca. No teatro, não. No show que eu fui ter da última vez aqui, tu fez uma que eu fiquei... Tu falou da goa do Han, da piada do Han. E aí, no final, veio a mulher bater foto contigo e ela era gorda. Ela virou as costas e foi... Não, essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa tá em casa. Não, essa é muito boa. Não, isso tá em casa legal. O que eu não gosto é quando eu faço alguma piada e alguém me manda uma mensagem. Isso aconteceu poucas vezes. Duas vezes na vida só. De alguém mandar uma mensagem e falar... Pô, cara, eu me senti ofendido com sua piada. Não no show. No show eu nunca tive problema. É quando eu falo em podcast. Quando eu falo alguma coisa fora do show. que alguém que não conhece meu trabalho acaba assistindo e se ofende... O cara vai lá e manda mensagem. Aí me machuca, mano. Se o cara te xinga, não machuca. Não, não, não. Se ele ficar magoado, me machuca. Entendi. Xingar não, xingar acontece. Não, xingar acontece direto, tá louco. É igual a jogar futebol, mano. Cada piada é um pênalti. Bateu, acertou. Torcida comemora. Errou, a torcida xinga. Normal. Pra mim tá tudo certo. Ó, momento corte. Vou contar outra piada pra você. Faz, Dian? Aí vai quebrar. Não, não, não faz. Desculpa. O cara achou, cuidado, vai cair as mãos. O cara chegou no Mineirinho, né? Mineirinho tava na fazenda. É. Aí o cara chegou, tava o Mineiro sentado. Tava o Mineiro, o cachorro, o cavalo e a cabra dele. Ele falou pro Mineirinho, ó Mineirinho, eu posso falar com o teu cachorro? Aí o Mineirinho falou, uai, mas cachorro não fala não, moço. É. Fala, mas eu posso falar com o teu cachorro? Uai, pode, mas cachorro não fala. Aí o cara falou, e aí cachorro, tudo bem, cachorro? Opa, tudo bem? O caralho. Não acredito. E aí cachorro, é um bom dono? Cara, é um bom dono. Ração da melhor, me deixa correr tudo aqui, me deixa nadar no lago. Falei, obrigado. Falou, Mineiro, eu posso falar com o teu cavalo? O Mineirinho falou, uai, mas cavalo não fala, moço. Uai, mas pode falar com cavalo? É, mas cavalo não fala. E aí, cavalo, tudo bem? Opa! Tudo bem, cavalo? Tudo bem. Ele é um bom dono? Um bom dono? Escova meu cabelo. Troca minha ferradura uma vez por semana. O pasto tá verdinho pra eu comer. Falei, que legal. Falou, Mineirinho, posso falar com tua cabra? Falou, rapaz, até pode, mas ela mente. Mas essa foi muito boa. Eu adoro essas piadas. Não, essa é muito boa. Eu adoro essas piadas. Mas eu quero saber se essa foi tua ou não? Ou tu escutou a puta, mas essa é foda, né? Isso é piada de internet. Stand-up é a arte de falar da sua própria vida, que é o que eu faço no meu show. Tudo que eu falo no show, 100% é coisa da minha vida. Aconteceu comigo. Então é 100%. Conto as histórias da minha irmã, vou do improviso, vou falando as coisas e tal. Conto as coisas da minha filha, da minha mulher, vou falando em tudo. Tudo, tudo, tudo. Então tem coisa... É isso. Tipo, tem coisa que eu falo, né? Tipo, de... Que acontece, aí tava falando de ser casado e tal. Um dia cheguei lá, minha mulher falou, ah, eu não tô preparada. Falei, o que aconteceu? Deixa eu... Você tá no consultório? O que aconteceu? Como não tá preparado? É sexo? É sexo, não tem? Então a gente pega... A gente chama de hipérbole dos nossos. Que é quando você pega uma situação... Deixou a gurezinha pra ser mais... Tá trancada, né? Deixou a gurezinha lá trancada no consultório. Então é hipérbole. A gente pega uma história que aconteceu ou nem aconteceu e a gente aumenta aquilo... Aumenta. Mas é verdade. Pra potencializar. E é legal porque é verdade. É isso, entendeu? Mas é... A maioria é verdade. É muito legal. Eu acho irado demais também. Quando a galera aprender a diferenciar isso, mano, aí é outro nível, mano. Aí é outro nível. É muito foder, velho. Eu adoro, eu sou viciado. Eu teve uma época onde eu tava gravando o The... Como é que é? O The Ultimate Fire, né? O Tuff. Em São Paulo, lá no Renascença, lá. E tinha o Comedians, né? Sim. Eu ia todos os dias. Então, mas ali é da hora. De segunda a domingo eu ia. É porque assim, ali são comediantes stand-up. São pessoas que escrevem seu texto. Essas piadas que eu tô contando são piadas de populares. Aí todo mundo conta. Você pega Matheus Ceará, Arito Ledo, Júlio Lisboa, os caras do Pretinho Bássico. Toda hora postam uma piada. Isso é piada, né? Alguém escreveu. Tu tem alguma antiga do Arito Ledo ou do Costinha? Tu lembra alguma assim legal? Das antigas, legal mesmo que de repente nem é tão engraçada. Ah, dos nossos. Eu gosto de várias. Aquela que é tão ruim. É ruim, mas é engraçada. Tem uma dos loucos no hospício, né? Dois loucos conversando. Chega o chefe lá do hospício. Ó, chegou carta aí da família, hein? Os loucos se arrumam, né? Aí o cara pega a carta, vê a carta. Aí tá um louco com uma folha em branco. Folha sulfite em branco. Ele falou assim, ué? Olhou, olhou, olhou e falou, caralho, é do meu irmão. Aí o cara falou, como que é do teu irmão se não tá escrito nada? Ele falou, é que ele não tá falando comigo. Essa eu já conhecia, mas é muito boa. Tem uma alta do louco, esse mesmo louco aí, né? Viu o cara se afogando na água. O louco pulou pra salvar o cara. Pulou, tirou o cara de dentro da água. E aí todo mundo falou, caralho, meu. Não é tão louco assim. Salvou o cara, não é tão louco assim. Vamos dar alta pra ele. Chegou no outro dia, pegou e falou pro cara, ó. A gente tem uma boa e uma má notícia pra você. A boa notícia é que você vai receber alta, cara. A gente viu aí que você salvou o cara. A gente acredita que você não é mais louco. Você falou, a má notícia é que o cara acho que ficou desesperado e se matou enforcado. Ele falou, não, eu que botei pra secar. Essa foi boa. Isso é piadona, isso aí é de Toledo, isso aí é... Foi eu que botei pra secar, foi boa. Foi eu que botei pra secar, pô. Eu vi, eu acho que foi um corte seu também, tu falou de uma mulher no show que não tinha braço, né? Ah, essa daí. Não, essa é muito boa. A Renatinha, a Renata, é nossa amiga até hoje. E é verdade. É verdade. Isso que é legal, é verdade. Renatinha, conhece ela, amiga até. Imagina que loucura. Ela falou, ah, eu tava rindo igual eles, tava me divertindo. Não, conta, conta que tu começou... É que dá processo isso aí hoje em dia. Ah, é? Hoje em dia não pode mais contar, sabia? Ah, é? É, é. Não acredito. Então, é o que eu tô te falando. Agora, agora eu tô precavido de tudo, né? Agora nós temos advogado, então até mandar um abraço pro Luiz Durso. Ah, pensei que era o Luiz Flávio, desculpa. Não. E é isso, tipo, eu entendi que tem histórias que você pode contar no palco, mas você não pode falar aqui. Porque daqui o pessoal faz um corte e te denuncia dos nossos. Eu não acredito, que besteira hoje em dia. Eu tô passando por isso, é uma loucura. Caiu o microfone. Caiu o quê? O microfone. Desceu, desceu. Tá triste. Aperta, mas aperta ele ali. Sabe o que eu faço? Puta, eu não acredito. Nossa, que agora é qualquer coisinha. É, não, é isso que acontece. Por exemplo, o Léo Lins. O Léo Lins é bom pra caramba. Ele é bom, mas é o que eu tô te falando. A pessoa pega dez, um trechinho, um corte, só da piada, sem o contexto inteiro do show e manda pro C, que não... Tipo, imagina, vamos supor que sua mãe não me conhece, certo? A gente tá aqui no podcast e eu brinco contigo falando cigano. Tua mãe não me conhece, teu irmão não me conhece. Ah, ela fica louca. Aí alguém pega só eu zoando ela, chamando de macumbeira ou zoando você, e manda pra ela. Fala logo o que esse cara falou de você aqui, ó. É. Ela vai lá e fala, pô, mas quem é esse babaca que tá falando de mim? Aham. Vai tomar no cu. Aí fica puta, entendeu? Porque é isso, porque a coisa vem fora de contexto. Ah, imagina, tá louco. É, você... Então, por isso que... Não, a gente falou legal mesmo. Que aí você tem que estar sempre atento, entendeu? Se tá atento, não tem problema. E aí, brinca assim com os amigos. É por isso que eu falo. Não, por exemplo, tu consegue contar a história do não tinha o braço lá... No teatro? Sem... Total, porque a galera não tem. Ah, não, mas aqui não agora, por exemplo. Aqui eu não conto mais. Não falo mais nada que possa me trazer polêmica. Mas tu ia começar a contar. Eu tentei, mas daí você pediu pra contar direitinho, né? Eu ia dar um migué. É verdade. O Igor Lima pediu aqui o... Ó, tem um superchat de quanto? Não vou falar. Ah, não é que... Então não vou divulgar. É, eu tenho cinco. Faltou dois erros só. Tá bom, tá bom. Fala, Vitor Sarro. Tu acha que deveriam patentear um remédio pra dormir chamado cigano? Ah, é sacanagem, hein? Eu não achei, porque eu não dormi. Achei que você não dormiu. Eu não dormi. Acho que tinha que ser uma coisa, tipo um gelol. É, um gelolzinho. Um cataflã. Que senhora... A minha filha, o dia pulando no sofá, quebrou dois copos. Um sarampinho, né? Se Deus abençoasse, uma poliomielite. Caralho. Na minha filha não, na tua, seu viado. Meu Deus do céu. Bom, super pop agora. Padre Quevedo. Só pra exemplificar o que aconteceu. Só pra exemplificar o que não pode fazer. Tá. O japonês médico, né? Tava aqui em São Paulo e precisava ir pro Rio de Janeiro. E aí ele chegou no terminal rodoviário de GT e falou... Cara, eu preciso ir pro Rio de Janeiro. E o cara falou... Meu, não tem. O cara precisava ir pra Taubaté. Ele falou... Meu, não tem ônibus pra Taubaté. Ele, cara, eu preciso muito estar em Taubaté. Eu sou médico, eu preciso ir pra Taubaté. Falei, cara, só tem ônibus pro Rio de Janeiro. Se você quiser, eu posso te descer em Taubaté. Ele falou... Cara, eu tô muito cansado. Sou médico, tô aqui. E eu preciso dormir. Então, quando chegar em Taubaté, você me tira do ônibus. De qualquer jeito, mano. Eu posso acordar bravo. Não interessa o que eu falo pra você. Você me tira desse ônibus. O japonês foi deitar. Beleza, o cara seguiu. De repente, o japonês acorda. O Cristo Redentor na frente dele. Ele falou... Filha da puta de motorista, mano. Não me acordou. Arrombado. Foi lá no motorista e falou... Você é um filho da puta, cara. Você me fudeu. Eu tinha compromisso. Você me ferrou, cara. Você é um animal. Pau no seu cu. Duas veinhas na frente. Falou... Nossa, esse japonês é bravo, né? A outra falou... É que você não viu o outro que tiraram lá em Taubaté. Cara, ele é umas curiosidades que eu não sabia. Sabe por que o cara, quando vai mergulhar... Você já viu esse cara que mergulha? Que ele vai pra ponta do barco. Você sabe por que ele pula pra trás? Pra cair na máscara. Não, porque se ele pulasse pra frente, ele ia cair dentro do barco. Tá aqui parindo a pergunta. É a terceira série. Ele já não é quinta. Não é? É a de cu. Vamos falar de cu. Você falou uma boa de cu lá embaixo. Nossa, o cara tava falando de sexo anal. Falei, cara, Deus é muito sacana. Deus é muito sacana, né? Olha que filha da filha. A carioca tava falando de sexo anal. Imagina, tipo, quando ficou pronto o primeiro corpo. Aí o pessoal olhou e falou, cara, esse cu tá bonito demais, hein? Com rosa, que não sei o que. Aí alguém falou, cara, mas eu acho que alguém vai querer comer isso aí, cara. Vai querer botar o... Não, não é possível, cara. Alguém vai querer comer isso aí. Então vamos botar cabelo e cocô aí dentro. Foda-se. Vamos minar isso daí. Mas é, fazia o quê? O vagabundo não quer nem saber. O vagabundo não quer nem saber. O negócio é... O que não quer? Não, tá nem aí. É igual menstruação. O seu pau sai, parece que ele tá voltando da guerra. Ele não conhece... Parece que vai ganhar uma medalha do presidente, não parece? Vai ganhar a comenda. Caralho. Ele é um escroto, né, cara? Escroto pra caralho. É uma medalha do presidente, não. Aí, aí, na escola, o pau no chuveiro faz com o pau caiu de skate, né? Você fala, hein, caralho, no pau caiu de skate. Você imagina que orgulho, né? O que seu pai faz, a filha? Faz aqui no YouTube, aí tá aqui o flow. E tem muito comediante que é bom fazendo isso. Pô, eu fiz com o vinheteiro lá do Frank, que ele me mandou uma mensagem, depois de oito meses, falou, ô, Bill, você tem aqui na portaria do meu prédio? Porteiro falou pra mim, é o Frank. Eu nem lembrava, eu falei, quem é Frank? Ele falou, comeu teu cu atrás do tang? Ele tomou. Quem é boa nessa é o Fábio. O Fábio sabe uma melhor que a outra, mano. Que Fábio? Aquele que passou o pau no teu lábio. É o que é casado com a Verônica. Que Verônica? A minha piroca eletrônica. Nem tem nada a ver, não faz o menor sentido. Não tem, mas é muito bom, mano. Ô, os dias mais felizes da minha vida é quando eu tô com meus amigos de escola, mano. Eu até pedi desculpa pra ele, né? O cara é muito bom, a gente zoa muito um cara, um amigo nosso chamado Gabá. Cara, eu acho que a gente tem um amigo em comum, cara. Uma moça, na verdade, a Michele. Que Michele? Meu saco cheio de pele. Ela tá casada com o Reginaldo. Reginaldo? Aquele que encheu teu cu de caldo. Me acerta muito. Eu vou ser um cara legal lá. Essa é a negociação. Acho que é o mínimo, né, cara? Eu acho que eu vou ser um cara legal. Eu só vou falar, tipo assim, ó. O que você fizer com minha filha, eu vou fazer com você. Caralho. Enquanto você estiver no quarto, eu quero os dois cantando e batendo palma, pra não usar nem a mão, nem a boca. Vai ficar no quarto e até aqui no alto. E o pezão? E o pezão? Ei, ei. E o pezão? Mano, vagabundo vai dar jeito. Se a gente dava jeito, vagabundo vai dar jeito também. Você já aconteceu alguma coisa da namorada sua e deu uma merda? Já aconteceu isso com você? Eu já passei perto de dar merda muitas vezes. É? Como que é perto? Pô, perto é, porra... Você se ligou antes e conseguiu... Não, assim, tá rolando assim... Chupisco. A tia tá no quarto aqui, assim, vendo TV e ali na sala, uma parede de distância ali, tá rolando um bagulho doido. Caralho. Ou então a tia tá aqui fazendo comida aqui e aqui na varanda aqui, tá rolando um bagulho doido. Então é sempre... O meu já aconteceu na adolescência. Sempre raspando. A adolescência tá na casa da gatinha assim e tá em cima e do nada o pai da pessoa abrir a porta. Você arremessa a pessoa... É. Você arremessa... É aquela história do bolinho, essa é velha, do bolinho de batata, sabe? Do bacalhau. Uma vez eu cheguei... Como é que é a história? Essa história, você não sabe? É igual você. Você tá ali, né, naquela... Da parede do lado. Aí a sogra fritou num bolinho. Aí você... Hum, tá uma delícia de bolinho de bacalhau. Ela falou assim, não, é de batata. É, não parece... O cheirinho é ruim, né? Não, não. É bom. Vai estar tomando novalgina, né? Entrega na hora. Mas enfim... Uma vez eu cheguei... Eu cheguei na... Caralho, esse cara chorando ali. A novalgina é foda. Você deixa... Isso é foda. Eu já peguei um comediante, que eu também não posso estar noval, mas era um comediante bem gordo. Ah, o morgado? Não, não tô citando nome. Não tô citando nome. Bem gordo, mas bem gordo. Bem gordo. Bem lud, mano. Ele tava comendo uma menina dentro do carro. Só que não cabia ele e ela dentro do carro. Mas um gordo não pode comer ninguém no carro. Aí ele abriu a porta do Celta, botou a menina de quarto no banco de trás. Botou a menina de quarto no banco de trás e começou a comer a menina aqui do lado de fora e a menina do lado de dentro. Só que quem passava pode dizer que ele tava comendo o Celta. Mas aí o gordinho tá comendo o Celta. Ele comendo. Mas teve duas... The Doors e Sampaio é um negócio que me acertou muito. E Bruno e Ramones também me acertou muito. Caralho. E o Cambo, ele tem essa coisa de menino mais puro, né? De cair em piada. Você cai pra caralho, né? Então segura no meu palco que você não cai mais. De tanto rir que o time faz... O Reginaldo do Terra Samba era Botafogo. O Reginaldo do Terra Samba. Você sabe aquele que morreu afogado? Sei, sei. O que? O Reginaldo do Terra Samba morreu afogado. Porque ele nada mal. Nossa. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Caralho. Essa foi forte. Essa é quando a bala, ela... A bala... A bala... Bacalhau. Bacalhau. Essa eu vou entregar pro palhaço amendoim. Boa. Pô, tem que trazer ele aqui. Tu inventou essa agora, cara. Caralho. Não, eu vi o cara do jeito moleque me contou no podcast, eu achei muito bom. Mas você não pode... Vocês, assim, pessoalmente, já devem ter se fodido também com a questão de processo, caralho, de ficar zoando os outros. Eu tomei pouco, mas tomei. Tomei de um juiz de futebol, que eu xinguei o juiz. Caralho. No jogo, tomou eu e o Filipão. Processo. Caralho. Mas não deu nada. Sentamos, fizemos um acordo e beleza. E tomei e fui, botei o terninho, fui ver eu, o velho, no rato do balão. É. Eu tomei do Rubinho. Mas chegou quando o processo? Não pode ir, eu fiz um acordo. Mas também, o que ele fez... O cara estava numa ilha deserta, 20 anos preso na ilha deserta. Do nada, saiu uma loira gostosa do meio do mar, roupa de mergulho. O cara olhou, caralho, ela falou, tudo bem? Quanto tempo você está aqui? O cara falou, cara, 20 anos eu estou aqui. A loira gostosa falou, quanto tempo faz você não fuma um cigarrinho? Ele falou, cara, 20 anos. A loira abriu aqui o negócio da roupa de mergulho e deu um cigarro pra ele. Ele, caralho, isso aqui é muito gostoso, cara. Ela falou, quanto tempo faz que você não toma uma cervejinha gelada? Ele falou, cara, 20 anos. Ela, sacou a cervejinha gelada, deu pra ele. Ele falou, caralho, isso aqui é muito gostoso, cara. Daí ela começou a tirar a roupa e ela falou, quanto tempo faz você não come aquela coisinha bem gostosa? Ele falou, mentira que tu tem estrogonofe aí. Essas eu gosto também. Ah, tá. Ela vem com os pijamas do Pernalonga, eu falei, não tá afim de uma cenoura não, esse coelho? Zero sensualidade, né? Nós perde a noite, vamos fazer o quê? Perdeu a noite. Isso que é foda. Olha que aquecimento pra frente, né? Mas também Pernalonga não dá, né, irmão? Pô, Pernalonga é bom demais. É bom, mas não pra transar, né, caralho? Mas não pra chegar à noite, né? Porra, bicho. É melhor ter uma perna... Nossa, velho. Um abraço aí, Roberto Carlos. Um abraço. Vocês sabiam que o Roberto Carlos tem toque? Quando ele anda, a perna dele faz toque, toque, toque. Puta que pariu. Fala aí do Digora, eu vou nessa, pô. Vai, que o Mortinho falou. Salve, família. Cara, olha que bola. Obrigado pelo sorriso que vocês fizeram, meu pai dá. Meu pai dá. Enquanto em vida, ele sempre assistia o Pânico e se divertia com vocês. Ele se divertia muito quando o seu Betinho participava com as gostosas. Maravilhoso. E falava como eu queria estar no lugar deles com as meninas. O seu Betinho tá do lado do seu pai. Eu perdi meu pai. Não tá, não. De Covid. Ah, seu pai Betinho? É. Puta, os negros, os negros, meu. Os negros tá um pior que o outro. Caralho. Caralho, eu não sabia. Não tá ali por um caralho. O Betinho é meu pai. Ah, eu vou saber que o Betinho, o pai dele. Meu pai tá do lado do teu. Termina logo essa porra, irmão. Pelo amor. Não lê mais nada, velho. Tem um vídeo aí. Termina logo. Pelo amor de Deus, meu.